Oi gente, hoje eu vou passar pra vocês aqui uma receitinha de um caldo verde que eu sempre vi na internet e nunca fiz a base dele é de batata e daí eu quero colocar umas outras coisinhas, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar de carne e como vocês vão ver, eu já piquei as batatas e acabei colocando aqui na panela de pressão pra cozinhar mais rápido mas não tem necessidade, tá? É só porque eu tô com pressa aqui, eu já tava com uma água fervendo e tudo mais e a gente vai passar isso pelo liquidificador depois, vou dar uma conferida aqui na internet mas eu acredito que vá batata, temperinhos, couve, que eu tô com uma couve ali, nossa que não tá tão boa na geladeira mas eu vou aproveitar assim mesmo, então espero que vocês gostem ainda mais nesse frio, né? que a gente quer uma coisa mais quentinha, uma coisa mais aconchegante e aí eu vou passar pra vocês a receita aaaah 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 aaaaaaah aaaah aaaah E do outro lado, minha gente, eu tô com este feijão de molho aqui Tá importante você deixar leguminosa de molho, por exemplo, grão de bico, lentilha, feijão Porque, gente, essa espuminha aqui, se você deixar mais tempo, for mais espuminha São antinutrientes, isso aqui não deixa você absorver alguns nutrientes Então, meio, vamos dizer grosso modo, sobe, a gente deixa de molho pra tirar essa parte ruim aí do feijão Que não seria aproveitada no seu corpo E outra coisa, gente, quando você não faz esse demolho aqui, você pode ficar com inchaço, distensão abdominal Sabe quando você come feijão e fica com aquela barriga estufada? Então, isso aqui ajuda, tá? Porque é como se esses gases aqui fossem pra sua barriga Por isso que te estufa Então, depois a gente vai tirar essa água aqui Dá mais uma lavadinha pra poder colocar pra cozimento Mas, no cozimento, eu vou colocar um pouquinho de bacon Eu tô esperando chegar aqui pra mim E o feijão aqui, você vê que ele já fica, né, um pouco mais macio Ele não fica tão rígido E acaba que cozinha mais rápido também E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm done staying strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm done staying strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm done staying strong, need to move on. I'm done staying strong, need to move on. Now we're going to do liquidificador, okay? Driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad Here, gente, what I'm going to do? I'm going to refogar, so... Vocês viram como ficou lisinho o creme? Ó, ficou bem lisinho, gente, eu bati bastante. E eu já vou refogar aqui essa sopinha. A minha carne ainda não chegou, tô toda atrasada. Ai, meu pai. Aqui eu já tô com alho e cebola picadinhas. E já vou fazer aqui. Ah, gente, eu vou colocar também um pouquinho de safrão, só pra dar uma corzinha. Cebola. Vou colocar a cebola primeiro. Ó. Daí vai mexendo até ficar bem clarinho. Fiz uma gambiarra aqui, pra ver que vocês enxergam de cima da panela. Deixa eu refogar aqui. Gente, o safrão é... Muito interessante da gente usar, tá? Tava estudando na faculdade, tô estudando. Ele tem vários benefícios pra saúde. Nossa, realmente muito incrível. Ó, vamos deixar aqui dourando. Aí você pode jogar aqui uma rumininha do reino. Eu vou colocar aqui o rumininho do reino. E nada da minha carne chegar, gente. Socorro. Aqui eu já vou colocar o alho. Ó, esse restante aqui, ó, eu vou deixar pro feijão. Daí eu vou refogar normal o feijão. Aqui, ó, é um sal com alho também, que... Lá da roça, tô aqui o domingo. Vou colocar um pouquinho de sal com alho também. Nunca fiz esse caldinho verde. Meu feijão tá aqui. Ó, agora eu vou colocar sal com alho. Vou colocar mais ou menos assim. A safrão. Tem que falar que dá uma corzinha. Eu não acho que a safrão dá gosto de nada, não, gente. Mas, sinceramente, não dá gosto de nada. Ó. Agora eu vou esperar só dar mais uma refogadinha aqui, que eu já vou jogar o... O... A massa batida, né? A batata batida. Eu vou colocar já. Com cuidado. E eu quero o caldo mais ralinho assim mesmo, viu, gente? Naquela misturada. Olha, gente. Daqui a pouco eu vou experimentar. Não tem como ser ruim, né? Porque batata... Pronto. Agora eu vou deixar servir. Tá bem cremoso. Olha, então ficou assim, ó. Nota bem gostoso, viu? Bem saboroso. Gostei demais. Aí se você tiver na sua casa... É... Se você tiver na sua casa cheiro verde, aí você coloca. Eu tô sem aqui, então... Não vou colocar, não. Mas tá uma delícia. Muito gostoso. Vou desligar aqui e já tá pronto. Aqui, gente, é o seguinte. Eu já comprei essa coxa e sobrecoxa temperada, mas eu tô dando mais uma temperadinha aqui, ó. Aqui eu coloquei, né? Coloquei pimenta do reino, eu coloquei um fiozinho de azeite. Coloquei um pouquinho de lemon pepper, que eu comprei. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. É... No caso, assim, ela já tá temperada. Vou usar uma luva aqui, gente, porque como eu tô com essa unha de gel gigante, eu não gosto de ficar pegando direto assim carne, né? Então eu vou dar só mais uma mexidinha aqui, ó. Se quiser, você pode tremer o limão. E aqui vai direto pra air fryer. É... Eu gosto de colocar ali a 160, 180 graus pra não escurricar, né? Eu não gosto de tirar a pele, gente. Se você quiser tirar a pele, você tira, mas eu não gosto de tirar, não. É porque eu gosto da pele, né? É uma gordura, a gente sabe, mas eu tô consciente disso, ó. Então pronto, agora vai pra air fryer. Quando tiver prontinho, eu te mostro. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar esse caldo, pra não colocar esse panelão, né, lá na geladeira, eu vou passar esse caldinho pra cá, é... pra ficar mais fácil pra servir. Olha que lindo, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Nossa, gente, ficou muito gostoso. Isso aqui com uma carrinha, você não precisa de mais nada, porque aqui já é o carboidrato, né? Você pode fazer também, gente, de abóbora. Nossa, de abóbora tem no meu Instagram, não sei se eu coloquei aqui, mas é aqui no YouTube, mas o de abóbora também é fantástico. Nossa, muito gostoso mesmo, ó. Tá aqui. Faltou só uma salsinha, né, gente? Mas tá ótimo. Pronto, então tá aqui o caldo verde. Vou tampar aqui, ó. E aí eu vou colocar na geladeira, certo? E agora, ó, são 10 pras 4, opa, 10 pras 4. E eu vou tomar meu café agora. Então, o meu queijo fica no pano, gente, pra ele curar, pra ele secar, né? Desidratar, vamos dizer assim. E aí eu vou comer agora um pão integral, uma fatia de pão integral, café e um pedacinho de queijo, viu? Olha aqui, vocês estão ouvindo? Aqui, ó, é um aplicativo, peraí, aqui é um aplicativo, gente, que lê PDF, deixa eu passar o nome do aplicativo. É este aqui, ó, Tá vendo, ó? Voice. Então, você abre, eu acho que você clica aqui nessa pastinha e abre o PDF que tá salvo aqui. Então, pra você que também tá estudando, tá fazendo faculdade e quer aproveitar seu tempo, sei lá, é uma forma, primeira vez que eu tô usando, gente, mas é uma forma interessante também, porque às vezes você não tem aquele tempo de parar, pra sentar, pra estudar, pra anotar. Então, ouvir é uma forma bem interessante pra gente também conseguir estudar. Agora, eu tô com umas folhas de couve aqui, tá, arruma, não tá muito boa não, nem bonita, mas eu vou tentar aplicar aqui pra eu poder completar o maldinho verde. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, né, porque minha avó que pica fininho, gente, a avó de vocês também pica fininho. Vou colocar um paninho aqui embaixo. Nossa, meu pano também tá só Deus, pra ter misericórdia. vou tentar picar aqui mais fino que eu conseguir. Dá uma batidinha assim. Dedinho pra trás. Eu começo muito bem, gente, depois a paciência vai acabando, sabe? Mas vamos tentar picar aqui bem fininho. Até tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri